Alô rapaziada, Lenine falando, agora aqui no Curta, com o filme Continuação, do Rodrigo Pinto. Esse filme é um recorte na minha vida, trata-se de um projeto chamado Labiata, e o Rodrigo acompanhou todo o processo de feitura, de criação, de concepção de todo o projeto. Desde o início, quando eu comecei a fazer as canções, o processo de gravação, depois a mixagem, masterização. E, enfim, estou aqui com vocês. Espero que vocês se divirtam. O que faz a diferença na música não é o que você toca, é o que você deixa de tocar. Quer dizer, a pausa, o silêncio como figura de expressão, é o mais importante de tudo, porque é na pausa que se dá o swing da história. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Velho, corra pra cá, velho. Pega uma guitarra, depois tu faz os play-ups com o Júnior lá no estúdio dele, mas esteja aqui junto, cara. Pega uma guitarra, depois tu faz os play-ups com o Júnior lá no estúdio dele, mas esteja aqui junto, cara. Júnior!